Ó, 889993, do lado do Mark Marks, fi, ó. Aí, ó, aí o Enzo Macapane, só estrela aqui perto de mim, aí, ó. Fala, piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style, sócio da 2MT Motorsport, os macacões 2MT. E hoje eu tô aqui em Goiânia novamente, porque eu fui convidado pra participar da Yamalube Yamaha R3 Cup South America. Olha que coisa linda, cara. É a segunda etapa da R3 Cup no Brasil e ela agora ganhou aí o título, né, o status de Sul-Americana também. Então, tem sempre a possibilidade aí de ter alguns pilotos convidados, né? Sempre tem isso, já desde o ano passado, toda etapa tem um piloto convidado, ou é um jornalista, ou é um piloto de outra categoria, um piloto mais velho, pra andar junto com esse pessoal mais novo. Lembrando que são duas categorias, a Yamaha R3 Talent, que são os meninos até 22 anos, e a Yamaha R3 Cup, que é essa que eu vou andar, que é a galera acima de 23 anos. Mas tem muita gente rápida ali, tem muito pega legal e eu vou vim, vim, né? Vou vim, não. Eu vim pra Goiânia pra me divertir, pra curtir esse momento com essa galera. Já tive a experiência da R3 horas aqui em Goiânia também, no começo do ano, e agora voltar pra cá, andar de R3 tá sendo uma coisa muito legal. Mas eu quero mostrar pra vocês que é possível sim vir fazer uma etapa de R3, porque tem mais uma categoria dentro do campeonato, que também é com R3, mas aí ela não entra na R3 Cup, nem na R3 Talent. Ela tem uma categoria à parte, com motos R3, onde você pode vir alugar a moto, com pneu, assessoria mecânica, combustível, seguro, por um valor X aí do final de semana. É muito barato, pelo final de semana que é. Você vem, paga e se diverte o final de semana inteiro e participa de uma etapa. Ou se você quiser participar de todas as etapas do ano, dá pra participar também. E eu vou mostrar tudo pra vocês diretamente lá do autódromo. Quero conversar com alguns pilotos, quero conversar com o Alan Douglas. Acho que vai ser bem interessante esse final de semana. Vamos junto comigo? Até lá! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Agora sim, devidamente uniformizado. Olha só, camisa da R3 Cup, bonezinho da R3 Cup. Olha aí, os patrocinadores, 2MT. Cara, que vibe boa, velho. Que vibe boa estar aqui presente num evento como esse. Olha que animal isso aqui. Olha a carretona ali, 2MT. Olha esse visual, velho. Cara, muito legal estar aqui presente nesse evento e o legal é saber que isso aqui a gente tá ajudando a construir, né? Tá ajudando a fazer parte da história da motofelocidade. Isso é muito legal. Muitos dos nomes que estão andando aqui esse final de semana, com certeza, vão dar muita alegria ainda pro Brasil no meio da motofelocidade. A D78 tá de parabéns por fazer esse tipo de trabalho, trazer todas essas crianças. Crianças não, né? Já tem uma gurizada aí de 17, 18 anos que tá acelerando muito. E esses caras já estão com um nível muito legal. Um nível que dá pra colocar eles andando lá na Europa e com um pouquinho de experiência, andar junto e até mesmo na frente. Meiko e Tom, Kawakami, são provas disso. Um trabalho bem feito, né? Um bom trabalho. Leva essas coisas a acontecerem. Tô dando um rolê aqui pela parte de cima de uma das torres aqui, pra vocês verem essa maravilha que é o Autódromo de Goiânia. Um dos melhores que a gente tem pra prática da motofelocidade. E... Olha só. É isso aí. Bora. Já que tamo aqui, né? E aí, Sapir? Isso aí, ó. Aí, ó. Meu mais novo garoto propaganda da 2MT aí. É, Sapir? É isso aí, né? Já tá colocando 2MT e tudo quanto é estrela aí do drift mundial. É, isso aí. Vamos lá no Barbários fazer um barulho lá. Vamos, quero ver. Ó, vou pedir pra vocês ir lá no Instagram do Barion. Como é que é o Instagram? João Barion. João Barion. E dizer assim, ó, leva o mamute, leva o mamute fazer drift lá no... É isso aí. Como é que é o nome do lugar? Barbários. Barbários. Isso aí que é Barbários também. É, e segue a Barbários World aí, cara, que os bichos são irados. Fazem uma bagunça legal lá. E olha só onde é que nós viemos se meter aqui agora. Na reta de Goiânia. Cara, olha que visual isso aqui, velho. Sempre gostei de vir pra cá pra ver isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma fotinha, né? Porque é o lindo, né? Tá certo. É isso. Olha aí, ó. Vamos ver se eu acho a 99 aí, né? Não sei se vocês deixaram a 99 por aí. Porra, velho. Que luz aqui pra tirar foto, hein? Aí, ó. Aí sim. Ah, aqui, velho. Aqui vira... Eu vou lá pra moto, senão daqui a pouco eu levo uns porra. Vamos lá, vamos procurar a moto. Será que trouxeram a 99 também, né? Caraca, tá lá, fi, ó. E aí? É, Mutex. Eu achei que eles não tinham trazido a 99. Dei, Fabrício. E aí? Diz aí, olha ali. 889993, do lado do Mark Marks, fi, ó. Aí, 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 ó. Vamos acelerar? Tá do lado? Olha que... Que visu, né? Hã? Irmão de lance. Vamos subir na motoca. Puta, como é que eu vou subir aqui, velho? Bora. O cara pediu pra ligar a câmera, agora fala, porra. Agora tem que falar, porra. É o seguinte, velho. Falaram pra nós lá. Tava no grid uma galera falando que o vácuo do mamute é o melhor vácuo que tem. Até o piloto fica sem ar, velho. É verdade? Eu não cheguei a provar, mas tem piloto que fez tempo bom atrás, hein? Tem até em segundo, velho. O vácuo do mamute. Aí, ó. Ó. Pelo menos pra alguma coisa eu tô servindo nessa etapa aqui, velho. Não tô atrapalhando. Tô ajudando. Ah, os caras vão quebrar recorde da pista por causa de mim, fio. Ó. Respeita, respeita. Respeita, porra. Ô, isso aqui é tipo equipe de ciclismo, não tem? É isso aí. É o cara que vai quebrar. É, olha aí, ó. Eu sou o cara que vai quebrar aí o vento pra galera fazer tempo, ó. É isso aí. Tá valendo. O cara me pedir pra ligar a câmera pra falar uma coisa dessa é pra acabar, né? Sabe? Não, achei que tu era meu amigo, porra. Não, mas tá ajudando, pô. É? É, tem que falar. Tá ajudando aí, eu vou arrumar uma pra ti. Fica esperto que eu vou arrumar uma pra ele. Deixa pra mim. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri